Uma pessoa morreu na sequência de uma tentativa de assalto a um agente da PSP na madrugada desta segunda-feira em Algez, Conselho de Oeiras. Quem fez o disparo foi o agente que, depois de ser obrigado a ir até casa, conseguiu ter acesso à arma de serviço. O agente da PSP estava parado num semáforo em Algez, no Conselho de Oeiras, por volta das 3 da manhã, quando foi abordado por um homem que entrou dentro do carro. Sob ameaça com arma de fogo, foi obrigado a entrar numa outra viatura conduzida por uma mulher, a segunda suspeita. Pararam numa caixa de multibanco onde o agente foi obrigado a levantar dinheiro e depois os suspeitos conduziram até à residência do agente, na rua Atriz Maria Matos, em Benfica. A mulher ficou à espera no carro, enquanto outro suspeito, um homem de 40 anos, subiu com o agente até o apartamento. Foi já dentro da residência que o polícia conseguiu ter acesso à arma de serviço e, alegadamente, atirou em legítima defesa contra o suspeito, um homem de 40 anos, que de resto teve morte imediata no local. O agente faz parte do Corpo de Segurança Pessoal da Unidade Especial de Polícia. A Record sabe que pediu ajuda a um dos vizinhos, também polícia, e que de imediato chamaram reforços. A mulher foi pouco tempo depois detida pela Divisão de Investigação Criminal da PSP. Ao que a Record conseguiu apurar, até ao momento, o agente em causa não foi detido e não foi instaurado qualquer tipo de inquérito ou processo por parte da PSP ou da IGAI. O local do crime e a viatura usada no sequestro do agente foram preservados e entregues à Polícia Judiciária, que prossegue agora com a investigação.